Quem trabalha com laço sabe que às vezes é complicado conseguir um chatom personalizado pra colocar nos lacinhos, né? Pois com a Araldite Massa da Tecbond, seus problemas acabaram. Olha essa ideia aí que eu fiz, uma mini florzinha, pode aplicar a tinta spray depois que secar, tá? Mas eu fiz aí em cor natural pra demonstrar que é super fácil mesmo. E olha o resultado final, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou trazer mais ideias com o Araldite Massa, então inscreva-se, ativa o sininho pra você não perder as novidades. Um forte abraço, tchau, tchau! Chaveiro feito com Araldite Massa da Tecbond. É muito fácil, rápido, começa pegando uma porção de cada massinha e aí guarda esse restante na caixa. Agora é só misturar bem e essa vai ser a base do chaveiro. Eu vou utilizar também a cola instantânea número 3 da Tecbond, que é pra firmar tanto o chaveiro quanto essa flor de biscuit e a folhinha. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Como fazer pingente para pulseira utilizando o Araldite Massa da Tecbond? Começo pegando uma porção de cada massinha e aí é só misturar bem até ficar homogêneo. Faço uma bolinha e agora coloco no molde de silicone. Deixo secar de um dia para o outro. E agora eu vou aplicar a cola instantânea na pulseirinha e colocar a florzinha. Com a T6000 coloco o strass e já tá pronto. Se você quiser pode pintar essa florzinha utilizando a tinta spray da Tecbond. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe com as amigas. Vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Como fazer olhinhos para boneca utilizando o Araldite Massa da Tecbond? É muito fácil, você vai começar pegando um pouquinho de cada massa, uma quantidade aí que dá para fazer os dois olhinhos. E aí mistura bem. No passo seguinte faz uma bolinha e aplica a tinta spray da Tecbond. Aí eu vou utilizar a T6000 para grudar na boneca. Pode ser a cola quente também, a cola de silicone. Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Eu vou deixar os contatos da Tecbond aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau!